E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal História Contada e hoje eu irei falar um pouco mais sobre a segunda Constituição do Brasil, a Constituição de 1891. Houveram no Brasil mudanças significativas na política e economia após a proclamação da república em 15 de novembro de 1889. Os interesses eram destacados para os cafeicultores, representantes das oligarquias latifundiárias. Essa elite influenciava o eleitorado e fraudava eleições através do conhecido voto de cabresto. Assim impulsaram seu domínio. Foi aqui, nessa época, o marco do deslocamento do campo para as cidades, abolição da escravidão, crescimento da indústria e criação da inflação. Marechal Deodoro da Fonseca, idealizador da proclamação da república e, consequentemente, o chefe do governo provisório, criou uma comissão onde estavam presentes Rui Barbosa e Prudente de Moraes. Essa comissão tinha por objetivo a apresentação de um projeto que viria a ser a Constituição Provisória, examinada pela futura Assembleia Constituinte. Essa Constituição nomeou o Brasil como Estados Unidos do Brasil. Teve esse nome por conta de influências diretas da política e Constituição dos Estados Unidos. A carta foi promulgada legalmente e, por influência da Constituição norte-americana, reconheceu os Estados Unidos do Brasil como o Estado Federativo e de República Presidencialista, onde dava mais autonomia aos Estados e municípios. Esse modelo foi representado pelos três poderes, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, sendo extinto o poder moderador, aquele imposto na Constituição de 1824. O Estado passou a ser laico, sem a interferência ou representação direta de uma religião, e o voto era universal, porém com algumas exceções, a exemplo de mendigos e analfabetos. Essa Constituição foi aprovada legalmente, possuía 91 artigos e 8 transitórios e durou 39 anos.